Max Steel Turbo Missions Enquanto Max está na câmara a gravidade zero X-Troyer Phoenix invade a N-Tag com oito cristais poderosos Max entra em ação, mas X-Troyer surpreende nosso herói Surge o novo parceiro de Max, Cytron com equipamentos removíveis Que acertam o X-Troyer, mas ele revida Max ressurge e atira a X-Troyer num banho tóxico Missão cumprida Max Steel, Cytron e X-Troyer Phoenix Movimentos produzidos por computador